O pessoal está esperando. Está tão concentrado que não nem falam. Olha esse aqui também. Olha o menino concentrado. O povo trabalhando, fingindo nem esse povo aí. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui no Confirmão, o pessoal se diverte. Tem ping pong, tem tudo. O pessoal arrasa aqui no ping pong, né? Pra dizer o contrário. O trabalho não para, essa galera é enjoada, não para de trabalhar. Esse é o nosso lugar de trabalho todos os dias, toda tarde a gente vem aqui, é um lugar com muito verde, uma rede ali, uma área externa ótima, com muito ar fresco, com calor da corra, um café no meio do jungle, vamos andando por aqui, caminho. Bem, 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 bem. Os motocas ficam fora, tudo na maior segurança, os capacetes em cima, tranquilos, esperando os outros. Olá, aqui em Chiang Mai, a gente acabou de mostrar o lugar onde a gente trabalha. E aí uma característica interessante de Chiang Mai é que há vários lugares bastante bons para a gente trabalhar, alguns são espaços de coworking, onde a gente paga um valor para ficar ali durante o dia ou durante algumas horas e os valores são bem razoáveis. E outra possibilidade são cafés, onde tem todo um espaço, uma infraestrutura boa para você trabalhar, inclusive com cadeiras boas e assim por diante. Bom, a gente já passou por vários coworkings aqui e no final das contas a gente acabou optando por esse café aqui, que é uma espécie de mescla de café com coworking, porque na prática ele tem uma infraestrutura realmente feita para as pessoas trabalharem aqui, passarem o dia e tudo mais. mais a forma como a gente paga é simplesmente consumindo o que quer que tenha no café. Então a gente vem aqui, pede um café, um chá, a gente tipicamente janta aqui também, porque também tem comida. Então é assim que funciona e várias outras pessoas vêm para cá e trabalham aqui também. E esse ambiente é um ambiente interessante porque aqui em Chiang Mai tem vários empreendedores de várias partes do mundo que vêm para cá, porque é uma cidade que tem um custo bem tranquilo e eles ficam aqui cuidando do negócio ou criando um negócio novo. E uma coisa bacana de você estar nesse ambiente é que você acaba não só interagindo com essas pessoas, mas também, vamos dizer assim, você está imerso no ambiente onde praticamente todo mundo é empreendedor, respira isso o tempo todo, fala de assuntos ligados à empreendedorismo. Então é um ambiente muito condutivo para quem está nessa vibe também de criar seu próprio negócio ou tocar um negócio próprio. E é muito bom trabalhar numa situação como essa e a gente está curtindo bastante. E esse café aqui em particular a gente gosta muito porque em primeiro lugar tem cadeiras que são bastante confortáveis e isso é uma coisa que a gente raramente encontra. A internet tem uma velocidade bem legal, bastante suficiente para todo mundo trabalhar bem. E tem opções também para a galera se descontrair, tem todo o jardim aqui fora, tem a mesa de ping pong ali, tem sinuca, então o pessoal de vez em quando sai, vai para sinuca, vai para ping pong, ou deita um pouco na rede, é bem bacana. E como eu falei a gente janta aqui também, então por exemplo agora a comida acabou de chegar, é a hora do nosso jantar. Agora eu vou lá também comer, tá gente? A gente já está em outro dia, mas só para terminar a questão do co-working, provavelmente é uma boa falar em relação aos preços para você ter uma ideia de como é que é. Então assim, a gente tem duas modalidades, como eu tinha comentado, uma é o co-working, você paga para ficar lá por um tempo e a outra é o café. Vou começar falando do co-working, vou falar de preço de um dos que a gente frequentava antes de passar a ir lá para o Coffee Monster e esse valor é parecido com todos os outros que tem por aqui. Aqui deve ter uns 10 co-workers diferentes, os valores não são muito diferentes disso, tá? Então assim, por dia tipicamente custa 200 bar e 200 bar dá 6 dólares. Então se você quiser ficar o dia inteiro no co-working, 24 horas eventualmente, custa 6 dólares para você fazer isso. Dentro do co-working normalmente você tem acesso a algumas coisas assim tipo água, café, chá, essas coisas estão digamos assim incluídas lá no preço e você pode pegar à vontade o quanto você quiser, tá? Tem um dos co-workers que a gente ia que ele dá a possibilidade de você ficar apenas algumas horas e pagar por hora. Nesse caso, esse co-working que a gente chama-se BB, BB co-working, ele cobrava 25 bar por hora e isso dá 75 cents de dólar por hora. Então às vezes eu e a Paty ficávamos lá, digamos uma tarde, 4 horas e aí no caso 4 horas dava então 3 dólares, vamos dizer assim. E aí você não precisa pagar o dia inteiro. Agora vamos falar dos cafés. Nos cafés o que acontece é, você vai pra lá, você só precisa consumir alguma bebida, alguma comida e tudo mais. E claro, essas comidas e bebidas elas são, vamos dizer assim, preços superfaturados. Porque o cara tem que ganhar algum dinheiro, coitado. Então você paga um pouco a mais pelo café. Então o café ele custa 50, começa em 50 bar, então vai de 50 a 60 bar tipicamente. Isso dá 1 dólar e 50 a 1 dólar e 80, essa é a faixa de preço. Isso é, digamos assim, o ticket básico que você precisa pagar pra poder estar lá naquele lugar. Se você quiser pagar só isso, ficar o dia inteiro, tá beleza, não tem problema, tá. E os cafés, vale dizer, vários cafés aqui, eles são montados mesmo pra servir como se fosse uma espécie de coworking. O que isso significa? Tem mesa pra tudo quanto é lado, mesa boa, cadeira mais ou menos ok. E tem tomada em todas as mesas e wi-fi pra todo mundo usar. Então assim, não é que tipo que você vai lá e vai ter dificuldade, por exemplo, pra achar tomada. Não, assim, a tomada já tá na mesa, ela já foi projetada pra isso. No Coffee Monster onde a gente trabalha tem essa configuração, mas a grande vantagem lá é que ele tem cadeiras boas, cadeiras tipo cadeira de escritório mesmo, legal. Os outros não tem. E, bom, no caso do Coffee Monster, a gente, além de chegar lá e sempre tomar um café, alguma coisa assim, a gente também janta lá. A janta, no nosso caso, sai 90 bar por pessoa. Isso dá 2 dólares e 70. E, então assim, no final das contas, se pegar o que a gente consome lá diariamente, a gente tipicamente toma um café e janta. Então isso dá em torno de 150 bar por dia pra cada um de nós, eu e a Paty. Então significa que, tanto eu quanto ela, a gente paga cada um 4 dólares e 50 por dia pra poder estar lá. Então esse é mais ou menos o custo, tá? Claro que aqui a gente tem uma internet também dentro do apartamento. Poderia estar usando no apartamento e não ter esse custo extra. Mas a grande vantagem lá é justamente você estar imerso nesse ambiente onde tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo na mesma vibe. Então fica muito mais agradável. Fora que as pessoas, por exemplo, estão sempre discutindo assuntos técnicos, por exemplo, ah, estão falando lá sobre marketing, o funil de vendas, como é que elas estão montando, não sei o quê. Às vezes você pega uma conversa, participa também, discute com alguém em um determinado assunto. Isso tudo ajuda muito quando você tá fazendo um negócio. Então aqui a gente acha mais bacana ir pra esses ambientes, enquanto em quase todos os outros lugares em que a gente esteve até hoje, a gente tipicamente trabalhava em casa. Mas aqui eu acho que não vale muito a pena trabalhar em casa. Aí nessa questão de valores, eu vejo que é uma coisa que todo mundo acha bem importante ter uma noção de valores aqui. E a gente quando veio pra cá, logo depois de vir pra cá, porque a gente tinha alguns amigos que iam vir também, a gente acabou fazendo uma planilha que tem todos esses custos médios, assim, de acomodação, comida, enfim, tudo que você vai gastar por dia, a gente tinha feito uma planilha no Google Docs pra isso. Então, se você quiser acesso a essa planilha, eu te dou, não tem problema nenhum, só avisa aí nos e-mails, eu mando por private message pra você o acesso à planilha. Ela é aberta, assim, qualquer pessoa pode ter acesso, eu só preciso mandar pra você o endereço. E ela provavelmente pode te ajudar se você tem a intenção de vir pra cá, pra Chiang Mai. E lá você pode reconfigurar, assim, por exemplo, ah, você não quer fazer academia? Tira. Você não quer ir no coworking? Tira. E aí você vai ter uma noção bem exata e tem algumas opções de acomodação lá também. Então, você vai saber, por exemplo, ah, o preço desse prédio aqui, desse apartamento aqui, tem um outro mais, tipo, o que a galera tá, tem um outro que outras pessoas estão. Então, ali você consegue ter uma noção geral de tudo. É uma planilha bem útil pra quem tá vindo pra cá. Tchau.